Começaram aqui com Dona Célia Maria, ela faz parte dessa organização central do festejo. Hoje, 4 de outubro, finalização do festejo de São Francisco 2021, como é que vai ser? Tem missa a que horas? Teve a primeira missa às 6 da manhã, aí logo mais às 9 horas terá outra, a meio-dia terá outra e às 16 horas e encerra às 19 horas com a missa da festa. A missa da festa que a senhora se refere será aqui no pátio, a grande missa? Aqui no pátio, é, no pátio. Vai ter a participação de Dom Sebastião Bandeira ou esse ano ele não vai vir? Vai ter a participação do nosso bispo, Dom Sebastião e todos os padres da paróquia aqui de Codó. Esse ano, a procissão está descartada? Está descartada. Por quê? Porque ainda o bispo vê que ainda está muito recente a situação da pandemia, então complica para a vida do povo, então ele quer, é cautela, ele quer que todo mundo se previna, que evite. Agora, eu quero pagar a minha promessa, trago aquela, né, as pessoas trazem aquele pedaço de, representando a cabeça, a perna. Tem aquilo esse ano ou não? Tem, tem, já começou, a cada momento chega uma pessoa ofertando a São Francisco uma imagem dessa, ou da perna, ou do braço, ou da cabeça, do lugar que ele foi e recebeu a graça, recebeu a bênção. E tem as barracas aqui também, né, deixa eu mostrar aqui um pouco a barraca. Essa aqui é do quê? Artigos religiosos. Artigos religiosos. Muito bem. A pessoa vem, quer levar uma lembrancinha para casa? Aí vem aqui, compra, tem as camisas também do festejo, aí compra as camisas, tem as brancas e as marrões. E temos também ali a lanchonete, a lanchonete também é em prol da comunidade, da paróquia, da igreja. E essas duas barracas é nessa intenção. Obrigado, dona Célia. Obrigado.